A Assembleia Legislativa aprovou ontem à noite o projeto de lei que muda o AL Previdência. Depois de muita polêmica e outras tantas reuniões, a proposta votada pela maioria dos deputados transforma o órgão em autarquia e possibilita que o dinheiro reservado para os aposentados do futuro seja usado com os servidores inativos de hoje. A sessão foi suspensa duas vezes. A última suspensão foi para que as comissões terminassem o parecer do projeto de lei. Uma reunião que durou mais de três horas. Com faixas de protesto, representantes dos movimentos sindicais acompanharam apenas parte da sessão. Por volta das sete e meia da noite, os deputados voltaram ao plenário para votar o parecer. Por unanimidade, foi aprovado e as discussões começaram. Rodrigo Cunha apresentou um requerimento de destaque ao parágrafo 4 do artigo 109, O ponto mais polêmico do projeto, que trata do dinheiro que o governo pretende utilizar para pagar as aposentadorias de 2009 a 2015 do fundo previdenciário e os saldos remanescentes do fundo financeiro a partir do ano que vem. Para o deputado, esses recursos não podem ter essa finalidade. Nós, com base no entendimento legal, naquilo que diz a Constituição, a nossa lei estadual e também o próprio Ministério da Previdência, que não aceita qualquer tipo de mudança de um fundo para o outro. É o que nós chamamos de incomunicabilidade. Então, sendo assim, qualquer situação, ela vai correr o risco. E aí foi o que eu levantei, de criar uma insegurança jurídica para todos os casos de aposentadorias futuras. Mas a maioria dos parlamentares discorda e não foi favorável à modificação do artigo. O projeto de lei foi aprovado em três votações em sessões extraordinárias, que foram até um pouco mais das nove da noite. Apenas os deputados Rodrigo Cunha e Bruno Toledo votaram contra o PL. O grande prejuízo é que os servidores que entraram no Estado após 2007, eles tinham um recurso que não era um dinheiro em excesso, mas assim, era um dinheiro que era investido, que gerava justamente essa garantia e uma certeza plena de que seria uma aposentadoria tranquila daqui a 10, 15, 20 anos. E que agora, com certeza, muitos estão preocupados com essa situação, porque foi retirado, ou vai ser retirado, um grande volume de recursos que vai sim fazer diferença lá na frente. Esse recurso vai ser utilizado no fundo previdenciário militar e no fundo financeiro. Ele não vai sair do Hélio Previdência, até porque, se isso fosse verdade, nós estaríamos cometendo algo que não seria legal. Mas nós estamos legalizando agora o Hélio Previdência. A instituição funcionava de forma precária, era um serviço social. Em Estado do Brasil nenhum, em município nenhum, tinha uma instituição de Previdência funcionando como aqui em Alagoas, que foi apontado pelo Ministério da Previdência como seu funcionamento de forma irregular. O projeto de lei tem como objetivo transformar o órgão em uma autarquia. Durante todo o trâmite, o artigo mais discutido foi o que trata dos recursos dos fundos de Previdência. O governo quer usar cerca de 120 milhões de reais que estariam reservados para o pagamento das contribuições patronais dos servidores que trabalharam ou irão trabalhar entre 2007 e 2025. Mais de 60 emendas foram apresentadas, mas, no parecer, foram acrescidas 32 ao PL. Segundo a deputada Jó Pereira, todas as mudanças ao texto original garantem mais segurança ao Hélio Previdência. O recurso não vai circular na conta do Tesouro do Estado, ele vai sim passar da conta do Hélio Previdência diretamente para a conta da Alagoas Previdência, a autarquia que foi criada. Além disso, os poderes, caso exista saldo de contribuições previdenciárias, depois do encontro de contas entre a Hélio Previdência e os demais poderes, tem a possibilidade de parcelar esse montante com desconto imediato, autorizando o parcelamento, só será autorizado se for descontado no doodécimo. Agora que o projeto de lei foi aprovado, ele volta para o Palácio para ser analisado. Depois é a vez da sanção do governador do Estado que pode ou não vetar as modificações. Pois é, para você entender direitinho a polêmica, o Hélio Previdência tem dois fundos abastecidos pelos cofres públicos que contam hoje com mais de 47 mil servidores. São esses fundos que bancariam a aposentadoria dos funcionários. Já um terceiro fundo, financiado por um empréstimo de 120 milhões de reais, feito na gestão passada, possui hoje pouco mais de 3.400 servidores, todos que entraram no Estado após 2007. O que o governo conseguiu ontem é que o dinheiro desse terceiro fundo, esses 120 milhões, seja usado também para o pagamento da aposentadoria dos 47 mil servidores. Dois deputados acham que esse uso é inconstitucional, mas a maioria votou diferente e permitiu ao governo utilizar os recursos. O interesse do Executivo nesse projeto é desafogar os cofres públicos que gastam uma fortuna com o pagamento das aposentadorias. Renan Filho prometeu que, mesmo usando o dinheiro do empréstimo, vai continuar financiando a Previdência Estadual. E tomara que ele mantenha a promessa e que os próximos governantes façam o mesmo. Afinal, nós estamos tratando do futuro de milhares de servidores estaduais.